Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Então estou aqui hoje para apresentar para vocês mais um collab aqui no canal, não só no meu canal, mas no canal das meninas também que estão participando desse projeto, tá? Então hoje nós estamos aqui para trocar experiências sobre gravidez e pós-parto, cuidados na gravidez e no pós-parto, tá? Então aqui nós vamos falar sobre o aleitamento materno, produção de leite, cuidados com a mama durante a amamentação, cuidados com a pele, cuidados com o cabelo, exercícios na gravidez e no pós-parto e mala da maternidade, além da importância do pré-natal e do ácido fôlico. Então eu vou começar agora com a minha dica, que é sobre a produção de leite, o leitamento mesmo materno, Depois na sequência vocês vão acompanhar a dica que as meninas vão deixar aí para vocês, que estão super legais, tá bom? As dicas vão ser para o pós-parto, tá? E são três diquinhas básicas que eu vou deixar para vocês, a produção de leite, tá? Para que vocês tenham uma produção de leite satisfatória. Então a dica número um é, beba bastante líquido, isso vai ajudar na produção de leite, na quantidade de leite, a descida do leite mais rápido. Dica número dois, atenda o bebê quando ele solicitar peito, você atenda ele toda vez que ele solicitar, ou seja, toda vez que ele procurar mamar, dê mamar para ele à vontade, porque esse fato dele estar procurando, ele procura porque ele não consegue tirar a quantidade de leite suficiente, né? Então ele mama em espaços curtos, né? Ele mama, passa dez minutos, ele mama de novo, é normal. Isso vai fazer também, vai estimular a sua mama e vai ajudar na produção de leite, na quantidade. Dica número três, evite dar chazinho, gente, porque o chazinho satisfaz o bebê e às vezes ele dorme em um período de tempo maior ou não procura o peito, né? Num período maior e isso vai fazer, pode acontecer de cair um pouco a produção de leite também. Às vezes não nos primeiros dias, mas depois. Então, gente, essas são as dicas que eu queria deixar para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, eu sou do canal Kelzinha Alice, estou aqui participando hoje do segundo projeto de maternidade, a convite da Eide Oliveira, juntamente com outras mamães. Eu queria agradecer pelo convite e a participação de todas. E hoje a minha dica é referente à amamentação, que creio que a amamentação é um dos momentos mais lindos, porém um dos mais complicados e dolorosos da maternidade, mas algumas mamães conseguem passar por isso sem nenhum problema e acaba sendo um sonho e um prazer amamentar. Para outras mães é um pouco mais difícil e bem mais doloroso, como foi no meu caso. Por isso eu vim aqui dar uma dica para vocês, que é uma dica que eu fui receber só após os dois meses de amamentação complicada que eu tive. E se eu tivesse tido essa dica antes, talvez eu não teria sofrido tanto. Consegui amamentar a Alice até o oitavo mês e ela largou por conta própria. E foi essa pomada que me salvou para que eu continuasse amamentando a Alice sem dor e sem problemas. O nome dessa pomada é Lansinó, é uma pomada importada, porém vocês conseguem ter acesso pela internet. Alguns sites já vendem essa pomada, algumas grandes lojas de bebê também vendem. Eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês. É uma pomada muito boa, na qual vocês passam no bico do peito e ele adormece o bico do peito. Então, quando o bebê for fazer a pega, vocês não vão sentir dor e vão conseguir amamentar sem problemas. É uma pomada muito boa, é uma pomada, eu chego a dizer que ela é milagrosa, porque foi o que me salvou, foi o que me deu forças de continuar amamentando. Existem pomadas também nacionais, parecidas com a Lansinó, que tem a Lanidrate também, que é uma excelente pomada. Então, essas pomadas são excelentes para quem quiser continuar amamentando sem problemas. Então, é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreve no meu canal, dá uma passadinha por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Angela Inoui e eu tenho um canal aqui no YouTube que se chama Angela Inoui. E ali eu divido com vocês um pouquinho da minha vida dia a dia aqui no Japão e sobre a maternidade também. E eu já vim aqui compartilhar com vocês sobre a gravidez e o pós-parto com os exercícios de Pilates. Bom, eu pratiquei os exercícios de Pilates por recomendação médica da minha obstetra, por motivos que eu reclamava demais sobre a região lombar. Desde o comecinho, eu tive já bastante dores na minha região lombar e ela me indicou esses exercícios, que foi ótimo para mim e eu aderi ele até hoje. Bom, os exercícios com Pilates, ele só não ajudou a diminuir as dores, como também manter a forma e manter ativa na gestação e no pós-parto. Como aqui no Japão neva muito e faz muito frio, eu tenho três filhos, carregar mais dois seria, assim, impossível para mim e também não teria quem olhasse. Então, o Pilates, eu praticando em casa, eu posso brincar com eles, fazer exercício com eles e é muito mais divertido. E não só na gravidez, como no pós-parto, me ajudou bastante a voltar a minha forma visivelmente muito mais rápido do que as outras duas gestações anteriores. Não só isso também, como no pós-parto ou na gestação, na hora do parto, ele, assim, me ajudou muito, porque eu já tinha os meus músculos mais fortalecidos, então eu consegui ter a expulsão mais rápido também do bebê. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhei com vocês um pouco sobre a minha gravidez e o meu pós-parto. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de visitar o meu canal. Um beijo e até mais. Tchau! Olá, meninas! Tudo bem? Bom, meu nome é Thaís Silva, eu tenho um canal aqui no YouTube e hoje, em parceria com outras amigas, venho deixar uma dica para vocês. A minha dica é voltada para as gravidinhas. Se você não quer ter aquelas manchas no rosto, conhecido como melasma, use e abuse do protetor solar. O que é o melasma? O melasma nada mais é do que a hiperpigmentação da pele. Ele surge a partir do segundo trimestre. Só os principais fatores, porém existem também os fatores genéticos e os fatores hormonais, fazendo aparecer pela primeira vez na gravidez ou agravando em quem já tenha. Então, pessoal, para não ter esse tipo de manchinha no rosto, que fica muito feio, né? Nós mulheres somos muito vaidosas, né? A gente não quer ficar com o rosto manchado. Eu tive nessa minha última gestação, principalmente aqui em cima, ficou bem escurinho. Mas eu fiquei... Então, eu queria sem maquiagem para vocês verem que já está sumindo. Minha bebê já tem quase três meses e está sumindo. Eu estou usando muito protetor solar. Então, a dica é use e abuse do protetor solar. Quanto mais protetor, melhor. Quanto mais você prevenir a sua pele, melhor, tá? Mais difícil vai ser de você ter esse tipo de problema, que é o melasma, tá? Mas se você tem e ele surgiu na gravidez, some. Eu sou a prova mesmo de que some, tá? Outra dica que eu quero deixar aqui para vocês é sobre as estrias. Para vocês estarem no banho, passando o olhinho no corpo. Porque o olhinho, ele ajuda a prevenir a perca da oleosidade da pele natural, né? E o óleo e o hidratante, ele vai repor o que a gente perde naturalmente. Então, óleo é hidratante para as estrias e muito protetor solar no rosto para não ter melasma, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha dica. E se vocês quiserem que eu desenvolva melhor esse assunto no meu canal, é só deixar um comentário lá que a gente conversa melhor sobre isso, tá? Então, é isso. Beijos, meninas. E até o próximo. Tchau! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Bruna Moreno, do blog LutandoPeloNiel.com e também tenho um canal aqui no YouTube. O link vai estar aqui embaixo. E hoje eu vou dar dicas sobre a mala da maternidade. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre a calcinha. É muito importante que ela seja bem grande e larga na lateral. Porque se você for fazer parte cesárea, você não se incomoda, não fica em cima da sua cicatriz. E também aqui embaixo é uma parte grande para ficar o absorvente. Se for cesárea, você pode comprar o noturno. Mas se for a parte normal, eu indico que você compre o pós-parto. É sempre legal que você leve uma necessaire. E dentro dela tem aprendedores de cabelo, que é muito importante, às vezes pode passar despercebido. Alguma escova ou pente de sua preferência. E também um batonzinho para que você não fique pálida nas fotos ou quando for receber alguma visita. Referente à fralda que você for levar, eles geralmente impedem a fralda P ou eles mesmo fornecem. Mas eu aconselho que você leve um pacotinho de recém-nascido. Minha filha nasceu com 3,7 kg e a fralda P ficou muito grande. Então eu aconselho que você leve a recém-nascido, que eu acho que ela fica mais justinha no corpo do bebê. A última dica que eu vou dar para vocês hoje é referente a como você vai levar a roupa do bebê. Eu trouxe para vocês esse saquinho aqui. Ele é todo de tecido. E na frente ele tem um plástico bem resistente. Agora ele está servindo para guardar as roupas de banho da Gabriela. Mas aqui dentro tinha a roupa da maternidade. Eu sempre levava um body, uma calça, um casaquinho e uma meia aqui dentro. Aqui na frente ele tem um espacinho, não sei se vocês vão conseguir ver, de plástico, onde eu fiz uma etiqueta e coloquei o nome da criança, o nome dos pais e qual era a troca. Para eu saber qual era a primeira troca que eu queria, assim que ela nascesse, a segunda, a terceira, enfim. Se você não tiver essa opção, você pode fazer também com esses saquinhos e bloc. Esse que vende no mercado, ó. Ele é bem fácil de encontrar. Você coloca a roupinha da criança aqui completa, o macacãozinho ou a roupinha que você escolher. E você pode fazer etiqueta e colocar aqui na frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. E espero vocês lá no meu canal. Oi, gente. A minha dica é sobre os cabelos. Que mulher não gosta de ter um cabelo bonito, bem tratado? Durante a gravidez, nosso cabelo fica lindo, maravilhoso. E essa ingestão de vida é decorrente dos hormônios, do estrogênio e da progesterona, que nessa fase das nossas vidas estão em atividade plena no nosso organismo. E nessa fase, pouquíssimas mulheres conseguem pular a próxima etapa, que é a queda do cabelo. E a queda do cabelo após o parto pode ocorrer nos primeiros 20 dias ou até após os 6 meses que você teve o bebê. Comigo não foi diferente. Meu cabelo caiu muito. Eu usei vários tipos de cremes, de shampoos, mas nada resolvia. Foi então que uma amiga minha me passou uma receitinha caseira, super prática, fácil, barata e que super resolveu. Meu cabelo parou de cair e eu estou in love com essa receita. E é a minha dica de hoje pra vocês. Precisa de espinafre. Isso mesmo, aquele espinafre que a gente usa pra fazer salada, que a gente compra no mercado. E uma xícara de água. Então você vai pegar meia xícara de espinafre e bater no seu liquidificador ou processador com uma xícara de água. Só isso. Depois você aplica essa mistura no cabelo e deixa agir por mais ou menos de 20 a 30 minutos. Repita esse procedimento uma vez por semana. Gente, no meu cabelo funcionou muito. E eu super indico essa dica. Olá pessoal! Aqui são os meus meninos, a Nathalie e o Ney, fazendo uma atividade comigo na cozinha. E aqui sou eu, a Nancy. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o ABC Mãe Nancy. Hoje eu venho com três dicas, gente. Falando sobre conforto durante a gestação e logo depois. E estou começando com essa almofada corporal que oferece um suporte para o seu corpo nesse período da cabeça aos pés. A segunda dica, gente, é escolher um sapato aberto no fundo que você não precisa amarrar o cadarço ou botar a fivela pra você não precisar se abaixar. A terceira dica é essa camiseta regata que abre e fecha pra te ajudar na hora de amamentar o seu bebê. Gente, muito obrigada por assistir e te vejo na próxima no meu canal. Olá, eu sou a Lori Borges do canal Mamães de um Casal e eu tenho duas dicas muito importantes pra vocês. Primeiro, prepare com antecedência o seu pré-natal. Escolha o seu ginecologista obstetra o quanto antes porque isso é muito importante. Porque além da intimidade, você vai se sentir muito mais segura se tiver um obstetra de confiança, certo? Faça o seu pré-natal com muita responsabilidade porque a gestação só acontece uma vez. Então, faça todos os exames, acompanhe direitinho, faça tudo o que o médico pedir porque isso é muito importante. A segunda dica que eu tenho pra vocês é sobre o ácido fólico. A mulher que está querendo engravidar ela precisa tomar o ácido fólico mesmo antes da gestação. Muita gente não sabe disso. De antes de engravidar até o primeiro trimestre o ácido fólico é muito importante porque ele evita muitas doenças graves do bebê como espinha bífida, entre outros. Além do ácido fólico que você vai comprar na farmácia é muito importante que você tenha uma alimentação saudável e coma bastante alimentos que contenham ferro como a beterraba, o espinafre, o brócolis, a couve o suco de laranja, feijão, quiabo existem muitos alimentos aí ricos em ferro que vai ser importante pra você e pro seu bebê. Então essa é a minha dica pra vocês um grande beijo e até a próxima. Então é isso gente, beijinho fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.